Olá seguidor, seguidora, vamos aqui a mais uma estratégia, finalmente a estratégia que está dando o que falar que a galera aí já tem gente dobrando banca, é, outros aí já fizeram aí menos de uma semana mais de 50% da banca aplicando essa estratégia simples, porém eficaz, onde ela te dá um retorno a médio e longo prazo. Mas pelo que eu tenho visto nesses 7 dias, ela tem trazido retorno a curto prazo e eu vou comprovar mais uma vez nesse vídeo aqui e indicar para vocês outros jogos para aplicar a estratégia logo mais, tá? Mas antes eu quero passar um recado aqui do nosso canal, que é muito importante para você e que principalmente chega agora, que nós aqui, além do nosso projeto, nós temos um programa de afiliados, é, onde você pode indicar os nossos produtos e receber, ganhar comissões de 50% vitalícia, ou seja, comissões vitalícias de 50%. Imagine o seguinte, você indica um produto e uma única vez, uma única indicação, você receber para toda a vida aquela indicação. Enquanto esse cliente que você indicou for da nossa base, ou seja, for meu cliente e seu cliente, você todo mês receberá 50%. Então você se tornará aí meu parceiro. Eu divido contigo 50% do que eu ganho, mantendo toda a estrutura de suporte, melhorias, etc. Você só tem que passar o seu link pessoal e ganhar a sua comissão. Imagina você com uma carteira de 100, 200, 500, 500, 500 clientes ao longo do tempo, perder uma renda de 5, 10, 15 mil reais. É, é isso mesmo. Então, tudo detalhadamente para você se inscrever agora e também saber como se tornar um afiliado grinsaço, aqui no primeiro comentário abaixo, fixado abaixo desse vídeo. E também nós temos uma playlist aqui abaixo, onde eu ensino ali, eu facilito um treinamento de programa de afiliado, como você pode divulgar a nossa plataforma e ganhar dinheiro de forma gratuita, sem gastar dinheiro com Face Ads, essas coisas de ads. A não ser que você queira investir. Mas não há necessidade, você terá um resultado com SEO, ou seja, do tráfego orgânico. Então, é muito importante passar esse recado, que muitos, né? Assim, são muitos mesmo, dezenas de todos. E tchau, eu não estou conseguindo vender, eu não estou conseguindo indicar, e não sabe que tem essa playlist ensinando como divulgar, etc. Como trabalhar com o YouTube, as redes sociais, fazer com que você gere tráfego gratuitamente. Então, tudo aqui abaixo, na descrição do vídeo. E também, você que quer se tornar cliente, hoje, ainda na nossa plataforma, você tem aí 50% de desconto em todos os nossos produtos. E como é que, o que você tem que fazer para que você tenha esse 50% de desconto vitalício? É, basta ser inscrito no nosso canal, nos nossos canais aqui no YouTube, Mestre Chau e Greenzaço ProTrader, e também dar um like e ativar o sininho para receber todas as notificações, além de participar dos nossos grupos, canal e grupo no Telegram. Você fazendo isso, toda vez que lançarmos um produto novo, seja o que for, durante a vida inteira, você terá direito a 50% só por ser parte da nossa comunidade. Beleza? Tá certo? Então, vamos ao que interessa, né? Chega de jabar e vamos logo ganhar até a rimor. Então, aqui, ó. Bom, aqui vocês estão vendo quatro jogos, que são os quatro jogos de hoje. Você que aplicou a estratégia, eu venho aqui no nosso filtro mágico, separei aqui, ó, do Over 2,5, ou seja, selecionei Over 2,5 e BTTS, Both Theme to Score, ou seja, ambas marcam, para saber para que vai o encontro e, de acordo com o que a gente precisa para implementar a nossa estratégia. Eu não vou entrar em detalhes da estratégia aqui, hoje eu vou mostrar ela, vou, mas não vou entrar em detalhes, porque já tem um vídeo aqui no card onde eu detalhe essa estratégia e digo também o que você deve fazer no caso de uma adversidade, onde você pode mitigar esse red, ou seja, minimizar, não é? E, ou até mesmo, sair neutro e no green, tá? Muitas vezes. Então, é, eu mostro aqui nesse vídeo no card, vou colocar o vídeo aqui, não vou entrar nesse detalhe, senão o vídeo vai ficar muito extenso, galera. Tá? Então, já tem um vídeo falando isso, se não fica... É só clicar, quando terminar esse vídeo aqui, ó, clica até um izinho aqui, mano, no canto superior direito aí do seu visor, todos, na sua tela, e aí vai aparecer, vai descer, vai aparecer o link lá do vídeo. Tá certo? Aí você pode pular até as preliminares e direto para a estratégia, porque você já assistiu esse aqui. Tá bom? Então, vamos aqui, ó. Esses times aqui, ó, selecionou quatro. Entendeu? Tirar aqui, ó, BTCS, ela vai, 28 jogos. Então, de acordo com a nossa, o filtro mágico, eu quero jogos com over 2,5 gols, ou seja, mais 2,5 gols, tem que ocorrer mais de 2 gols, a tendência, e ambas marcam, tá? A tendência de ambas marcam. Antes de mostrar aqui se deu certo ou não a nossa estratégia, né? Na verdade, vocês já vão ver, vou falar junto aqui, ó, ambas marcam, ó, 100%, 100%, 100%. Tudo bem que aqui é FA Cup, tem jogos aqui que só teve um jogo, né? Time de um jogo só. O ideal é que tenhamos ali, no mínimo, seis jogos de cada campeonato para a gente ter uma ideia. Mas como a plataforma, a inteligência artificial dela, pega também temporadas passadas e pega também histórico desses times, e ela usa esse algoritmo e faz lá um combinado, um cálculo matemático preciso, o mais preciso possível, Então, a gente também consegue ter mais de 80%, nesses casos, com menos de 6 jogos, mais de 80% de acento. Então, vamos aqui, ó, esse Tassel Rump aqui, ó, vamos ver. O jogo foi 5x0, opa, deu a nossa estratégia, mas não deu ambas marcam. Beleza, redaço no ambas marcam. Apesar que a nossa estratégia não é ambas marcam, eu só botei aqui para vocês verem dos 4 jogos, né? E a média de ambas marcam, a odd ali vai estar 2 na pior das hipóteses, 1.70, 1.80, por aí, nessa faixa aí. 1.7, ou seja, 70% ali na pior das hipóteses. Vamos ver aqui esse URI aqui, o AB. Não, aqui já é a Copa da Dinamarca. Opa, bateu, 7 gols, ambas marcam. Só no HT, primeiro tempo, 3 gols. Além da nossa estratégia, ambas marcam. Então, se você usa a nossa plataforma para aplicar só ambas marcam, será que você teria tido lucro hoje? Entre 28 jogos, ele se separou, a plataforma separou 4 jogos para nós aqui. Então, tá, vamos ver aqui agora o Runkle Linux, tá? Do FA Cup. Opa, ambas marcam de novo. Pô, foi 0x0 HT e 5 gols e também na estratégia. A estratégia que eu vou passar já. Greenzaço. Até agora, todas as estratégias deu green, tá? E aqui agora o Beacon Field. Opa, ambas marcam de novo. 5 gols, 0x0 no HT, tá? E a nossa também estratégia. Então, você jura aqui que se você fosse só de ambas marcam, eu volto lá, ó, BTTS selecionado, você teria fechado no greenzaço. De 4, você soltou 3 e tomou um red. Com a faixa de odd alta, do jeito que eu falei, que é o ambas marcam. Então, fui greenzaço, tá bom? Agora vamos aqui no jogo de logo mais. Eu vou pegar, tem vários jogos aqui que você pode aplicar. Olha, separou dois jogos, tá? Esse aqui eu nem vi o Soft and Danish, eu nem vi que é pra quinta-feira, tá? Mas eu vou tirar o ambas marcam aqui e botar só... Deixa eu ver aqui, só... Ou ver 2,5. Tem um jogo. Então, tá aqui, ó, quarta-feira, às 6h05, vou até favoritar ele. Quando você que é cliente acessar a sua área da plataforma Grisaço, ele vai estar com esse verde marcado. São os jogos que eu escolho e os jogos que eu opero todos os dias. São os melhores jogos, os jogos que o Mestre Shaw opera. Então, quando você entrar lá e ver os marcados, né, como tá aqui em cima, se você ver aqui, ó, ó, jogos com fundo de outra cor, mas não selecionados por você, são os jogos indicados pela plataforma para aplicar a entrada e diferenciá-los, tá? Então, ele já tá ali computado automaticamente pra mostrar sempre esses jogos, que são times e ligas que eu já opero com esses times e ligas há anos e a longo prazo, ou seja, até o final da... Toda final de temporada eu fecho no green, beleza? No green, no lucro. Então, tá aqui. O que que tem esse jogo de especial? Ele tem aqui ambas marcam, certo? 65%, mas tá com 63%. Ambos os times aqui, dos últimos 10 jogos, 6 jogos, ou seja, 60% de cada um teve, ambas marcam, tá? Então, ele tem um pôr menor, que é o 0x0, que é a única forma de nós tomarmos 100% de red nessa estratégia, se não sair gol nenhum. E como eu sei que a média de jogos sem gols é de ali 10, 11%, então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nos últimos 5, isso é que é o mais importante, não teve nenhum 0x0, mas ele teve aqui no sexto, ó, tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado. E o América de Cali, também, se eu não me engano, teve um 0x0 logo no segundo, entre os últimos 5, ó. Então, significa... Mas só que o último confronto entre eles foi 1x0 pro... Foi 1x0 ou 2x0? Deixa eu ver aqui, América de Cali em Vigado, né? Tá aqui, ó, Mel. Foi 1x0, é. 1x0 pro América de Cali, tá certo? Então, teve um gol menos no confronto direto. Isso é importante. Mas, ainda assim, nós vamos proteger isso aí no 0x0, vou mostrar já. E eles têm aqui uma média de quase 1x2 e meio gols, esses times, tá? E também, ali, uma boa média de escanteios. Geralmente, ali, 9 escanteios. Apesar que a média aqui é quase 9, 8,65. Mas, no confronto direto, tá dizendo aqui que é 71% de chance de ocorrer, no mínimo, 9 escanteios. Então, a gente, apesar do 0x0, e a gente tem como se proteger com isso, tá tudo ok. Então, vamos pegar aqui. Voltando aqui, vocês podem ver o seguinte. Que aqui, o 0,5 agora, a odd estava no lei, estava 1,53. Ela deu uma caída, né? Ela está bem desajustada, essa odd, porque o jogo só começa amanhã às 6,05. Até lá, ela vai ajustar mais. Mas, aqui, vocês podem ver que teve, ela chegou a bater 1,57, ó. E colocaram ali 74, 75 dólares. Nesse lei, quando ela bateu 1,57, 1,53. E teve uns loucos aqui, que colocaram mais de 100 dólares numa odd a 0,1. É o que eu chamo de mortal, entrada mortal. Então, o que acontece? Aqui, o que vocês vão fazer? Aqui, se a gente fosse direto, a gente precisa de um gol para ganhar isso aqui. Um gol. O que é? Se eu botasse 100 aqui, ele me daria merreca de 2%. Porque está 2. E por mais que ela ajuste no final, lá perto do jogo, não vai ficar tão próximo assim. E se der, vai dar ali uns 10, 11%. Então, aqui, o que a gente faz? A gente vai no 2,5. Deixa eu ver se atualizou aqui. 2,5, 12, 28. Você vai dividir agora a sua stake, ao invés de ser 60, 40, 70, 30. 50, 50. 50% no over 2,5. Você está riscando 50 para ganhar 64. E você vai no resultado correto. Eu já botei aqui para facilitar. O certo, geralmente, a gente vai no 0 a 1, 1 a 0 e 1 a 1. Eu não vou no 0 a 0 nunca. Mesmo que eu não tenha um 0 a 0 ali, eu não vou. Mas para você que está começando, lembrando, lá do número do vídeo, eu explico o que é para iniciante. Para você que ainda não tem um controle emocional. Você que tem muito medo de operar. Você que só anda perdendo e tal. Então, é para você ficar mais protegido. Porque se você tira o 0 a 0, o seu lucro aumenta mais ainda. Mas eu botei aqui 50. Então, fui na calculadora Dutty, coloquei mais 50 dólares. E ele já dividiu. Então, significa o seguinte, eu estou arriscando 50 para ganhar 64. Vou sair no saldo de 14. E lá aqui eu sairia só no saldo de 2. 12 vezes a mais. Ou se eu perder os 50 aqui, eu ganho pelo menos 56 aqui. Eu vou sair com menos 6. Mas vou fechar no green, estando seguro. Está certo? Estando seguro. Aí, mas se o jogo terminar com 0 a 2, 2 a 0? Aí você, eu já ensinei lá, como você pode fazer. E você não vai tomar 100% de red. Porque a lógica do trade, o maior segredo, não é técnica secreta, nada. O maior segredo do trading esportivo, é você operar na diversidade com base nela, sabendo, você tem que saber qual é a tendência, porém, operar com base na diversidade. E essa diversidade é o quê? Dentre elas, são várias vertentes. Uma delas é você sempre, eu digo sempre, pensar no que você vai fazer, qual atitude tomar se não der aquele resultado que você apostou, que você colocou a sua stake, a sua aposta, o seu prognóstico, o seu palpite. Então você tem que minimizar o máximo possível desse red. Por quê? Porque aí você consegue, no próximo jogo, ou em dois jogos, no máximo, recuperar aquele red. E não fazer como mortais, que faz uma aposta, ganha, 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 fica 30 dias ganhando. Quando toma o primeiro red, perde tudo o que ganhou. E aí o cara não consegue, e tenta recuperar, quebra a banca. Esse é um dos maiores motivos da maioria quebra a banca. Porque eles não aplicam o que eu criei, o que eu chamo de gestão de mercado. No primeiro vídeo, está tudo explicado lá. Está certo? Então, aqui vocês têm essa alternativa aqui de aplicar isso aqui. Se você tirar o 0x0, por exemplo, e colocar o 50, aí você pode até mudar, aqui já vai para 85, né? Então, você está arriscando 50, então você pode até... Deixa eu ver aqui, tirando o 0x0, se a gente botar aqui 60, como é que ficaria? Ops, seis demais. Então, 60, para ganhar 76,80. E aqui, vamos ver 40, quanto é que ficaria? é 68. Então, aqui aumenta até 60, você pode, tirando o 0x0, tá? Você está arriscando 40 para ganhar 76, mais de dois gols, tá? E aqui, você arrisca 40 para ganhar 70, ou perde 60 para ganhar 68. Apesar que, como no confronto direto só foi um gol, a gente ainda pode fazer isso aqui, 40, aqui você tem 60, né? Quanto é que ganharem aqui? 51. Não, então a gente tem que botar aqui, no máximo, 45, porque você tem que ter algum lucro, né? 76, 51, perco 44, ganho 51, vamos botar aqui 45, 45, 90, daqui 50 mesmo, 50, 64, 50. E aqui, a gente bota 46, 76, né? Dá até para diminuir um pouco aqui, 44, 40 aqui, quanto é que ficaria? Ó, 68, é o ideal aqui, é 45 mesmo, tá? Eu ficaria com os 45, se fosse eu, era eu colocando aqui, mas tem aqui de 100, é o que eu vou fazer, dividir 40 aqui. Aí você brinca com os números, você vai ver, isso aqui é de acordo com a sua banca, 100 eu não posso, 100 dólares, não, então você vai diminuir 10 vezes, sua banca é baixa, o valor baixo, diminui 10 vezes esse valor. Ah, é mais baixo ainda, então você, mais 10 vezes, então você vai botar ali no mínimo, ó, você vai entrar com 1 dólar, vai pegar esse 1 dólar, vai dividir aqui 50% dele para cada lado, ou 60 a 40, ou 40 a 60, e colocar aqui, aí você que vai dizer quanto você quer ganhar, mais de um lado, de um mercado ou do outro, tá? Lembrando que se você colocar 100 dólares direto aqui, você só vai ter 2, é, 2%, 2 dólares, tá? Arriscar 100 dólares para H2, não vale a pena, e sem proteção, sem nada, você não sai gol, como já teve 0 a 0 aqui, nos últimos 5 jogos da América de Cala, e nos últimos 6 do Envigado, então, você pode aí, já, então sai um gol, eu vou correr para o abraço, beleza? Essa é a estratégia, que eu tenho para vocês no jogo de um logo mais, aqui na plataforma, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, quarta-feira, vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui, vou ver 2,5, e ambas marcam, qual que ela vai me dar aqui? Esses jogos de amanhã, separou aqui 3 jogos, o Vibi, é, só teve quantos jogos essa compra, um jogo, não, um jogo só, então não, vai nesse jogo mesmo, essa é a estratégia, lembrando que nós estamos no Green até agora, vai fazer uma semana aí, 95, 93% dos jogos, acho que até mais, 96% dos jogos, se eu não me falo, tem dado só o Green zaço, com essa estratégia, tá bom? Então espero aí, que vocês fechem mais uma vez, no Green zaço, e se não fechar, na pior das hipóteses, você recupera 50% da sua stake, 50% do valor da aposta, como eu ensino no primeiro vídeo, no card aqui, nesse izinho aí, no canto superior direito do seu, da sua tela aí, beleza? Então, gostou? Gostou do jogaço aí da indicação? Então, lembra aí, para participar, se tornar um afiliado, ganhar 50% em comissões vitalícias, ou se tornar um cliente agora, e ter aí, 50% de desconto, em todos ou qualquer produto, o Green zaço, de forma vitalícia, seja toda a vida, só seguir as regras que eu falei, do começo do vídeo, me vejo no próximo vídeo, e que o Green esteja sempre com a loja. E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri